Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Te hernando as pernas, entendeu? Chilice, sofim. Vambora! Dá o pinote! Esse cara inspirou. Vambora, primeiro a fuga dele. Pá, 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 pá. Por que calentou de pesca? Mas eu não faria agora. Tomar pinote! Presta atenção da Nike, já vou chegar o... Olha o que eu vou fazer com eles. Ó. Pegou o visual nosso? Pegou, pegou. Já perdeu, já. Aqui já foi, já foi. Nossa, eu não gravei, Dedé. Calma. Puta que pariu. Eu não gravei, calma. Deixa eu abrir o TikTok. Puta que pariu, zapiou. Volta lá, volta lá. Tem que voltar, grava. É conteúdo, é conteúdo. Pera, pera, vou gravar. Nem botou música também, nem gravou. Deixa eu gravar também. Tá que desanimou? Acho que eles já... Roubou outra caixinha. Caralho, viado. Caralho, viado. Na esquerda aqui, ó. É sexta-feira. Nossa. Fuga dos botas, tropa. Fuga dos botas, tropa. Botemos aqui. Fuga dos cana, porra. Eles lá atrás. Bora, piloto. Bora, piloto. Ué, você ficou, meu filho. Você é burro? Caralho. Ah, não. Vou esperar, vou esperar, vou esperar. Eu vou lá. Quero... Mano, muito inocente. Tá louco. Pai, o carro. Tá muito inocente, muito inocente. Caralho. Não, inocente demais, tá louco. Nossa, presente essa aqui. Presente. Presente, presente. Presente da Nike. Gravou? Ainda, tô postando aqui, calma aí. Gravou, gravou? Gravei, vou postar aqui. Ah, esse aí foi presente. Deixa eu ver. Não dá pra botar a música ainda. Eu tenho que pôr aqui, entendeu? Achou como? Não, cê é louco. Isso é mé. Isso é mé. É. Ah, não. É o Galego, tô ligado. Como é que você acha o celular? É gasolina, tá? Verdade, tem que ficar de olho. Como é que eu não sei? Fudeu. Mano, não passa. O carro dele é alto. Mano, esse carro nem velocidade não pega. Que porra é essa? Esse carro não pega velocidade, chat. O cara é 30 por hora, viado. O cara é lindo. Tá lindo. Tá vindo uma outra. Tá vindo uma outra. Vai ver nós aqui. Tem muito cantinho. Final, oi. O gasolina tá gastando muito rápido, viado. Tá mesmo? Tranquilo, é mó cara. Obrigado. Gente, quero ir cumprindo. Ele viu nós. Tem que ficar de olho na gasolina, viado. Tá, sei lá, muito baixo. Mas aqui também já ficou, né? Pegou o contrapé da viada. Tá foda. Passaram bem fresca. Ah.